TVC é a TV mais perto de você, vamos conversar aqui com o Ricardo Peróis. Vamos conversar aqui com o Ricardo Peróis, aqui a TVC pergunta. O governador Sérgio Cabral esteve no município de Maricá, veio tirar o chapéu de uma administração que o povo não está vendo, né? Então está aí respondendo aqui. Mas o senhor, como um prefeito de oito anos aqui no município, o que o senhor achou aí das palavras do governador aqui no município de Maricá? O governador Sérgio Cabral, além de tudo, é um estatista. Ele não poderia jamais ir no município, numa festa dessa, falar bem ou mal, principalmente mal do governador. Então ele foi gentil, ele falou bem, eu acho que eu também falaria o mesmo, uma vez que existe todo um compromisso de uma aliança do PT como um PMDB. E isso nada muda a trajetória da minha candidatura, e isso nada muda a não aliança do PT com o PMDB de Maricá. Isso aí já está sacramentado, acho que falar nessa aliança é perder tempo. Agora, a postura do governador como estadista não poderia ser diferente. Como é que o governador vai na sua casa, ele não vai falar mal de você? Não existe isso, né? Existe essa parceria entre o PMDB e o PT, isso aí ninguém está discutindo isso. Agora, a postura do governador é a postura de um governador. E outra coisa, não foi o encontro político. A gente não está ainda nas eleições, aquilo não era um palanque político. Aquilo era a discussão de um grande programa que vai beneficiar a maioria das pessoas. E que me permita dizer que o prefeito usou como moeda de troca. Erradamente, humilhou as pessoas, pessoas passaram fome, pessoas desmaiaram, mandou vir as crianças, tripudiou com o programa, usou o programa do governo federal e estadual como moeda de troca. Então, o que eu tenho é só lamentar. Mais uma vez, o atual prefeito usa a população humilde dessa cidade para alcançar os seus devaneios políticos. Prefeito Ricardo Queiroz, o governador também deixou claro que a administração do Coacó teve que continuar. Isso quer dizer que, claro, aí uma aliança? Não vi isso, não. Essa eu não ouvi, não. Gostaria de ouvir. Eu sou claro. Eu acho que ou eu estava presente, ouvia mal, ou alguém ouvia mal. Em momento algum, ele disse que tinha que continuar. Ele falou que tirou o chapéu para... A administração está fazendo uma boa administração. Mais nada. Não falou de aliança, não falou que o PMDB teria aliança com o PP e o Maricá, não falou que o cara tinha que continuar. Eu acho que isso tudo agora é especulação. Ele foi gentil como governador, cumpriu o seu papel de estadista num momento que não é de discussão política, até porque foi dito logo no início que aquilo não era uma reunião política, era uma reunião para falar de um projeto. O atual prefeito precisou daquilo. Eu vejo isso assim. Quando você está morrendo de sede, que é o caso da atual administração, o governador deu uma gotinha, como estadista, e pegou dessa gota e estava fazendo uma cascata de água. Então, faz parte do jogo político, ele tem que usar isso mesmo, mas o povo está longe, está bem distante dessa discussão. Ricardo, o povo comentou também, a respeito de você não estar no palco, no palanque, junto com o governador, o prefeito atual. Por que? Não foi convidado a subir? Ainda bem. Você já imaginou? Se eu, estando longe do palanque, já existe essa boataria dessa união, imagina se eu subo no palanque, imagina se eu subo lá, e se ele faz uma referência a mim, aí você agora estaria, realmente houve uma união entre vocês, ainda bem. E eu não queria ser convidado, eu queria me posicionar exatamente como um representante do vice-governador, e ele deixou isso claro. O importante também, que vocês devem ter gravado isso, foi a faia que o prefeito ganhou, e o apósio que eu ganhei. Então, não é um elogio de um estadista, que é o caso do meu cabral, que vai ser o foco da discussão. Eu acho que o foco da discussão deveria partir assim de maneira. O prefeito, eu acho que o papá, fez uma covardia com a população, telegrama, ameaçou que não daria, botou o valor de 300 reais, a população precisa disso. foi presente, vaiou ele, e aplaudiu o meu nome, sem eu ser nada. Então, isso aqui eu acho que é o recado que a população maricaense está dando à porta do imprensa. A imprensa, a TV Copacabana foi impedida, o jornalista Ricardo Contarelli foi impedido a chegar até o governador, mas nós não conseguimos fazer a pergunta que queremos, que ele responda pelo PMDB. Agora, vamos falar do presidente do PMDB aqui no município de Maricata. Como é que fica a situação dos vereadores, do pessoal do PMDB, que está alinhado com o PT? Já falei várias vezes. Vocês já falaram, eu queria saber, só tem um vereador do PMDB chamado Robson Dutra. O vereador Robson Dutra, na postura que ele está, ele está fora. Ele não vai ter legenda. O presidente do partido já falou isso bem claro. E o próprio secretário-geral do partido do PMDB também já disse isso claro. O Robson, na convenção, o nome dele não constará da lista dos nossos pré-candidatos. E aí ele vai recorrer, ele vai buscar na justiça. Eu tive até pouco tempo, muita paciência com o vereador Robson Dutra. Sempre ouvindo, ponderando, achando que ele tinha que vivenciar por parte dele. Ele ser um vereador, ele tinha que estar alinhado e preocupado com o povo dele. Só que ele não está preocupado com o povo dele. O vereador Robson Dutra está mais preocupado em que haja aliança. Ou seja, ele está indo de contra uma orientação nacional, uma orientação estadual que é não aliança. Então, se ele está indo de contra, ele está indo de contra o presidente do partido. Se ele está indo de contra o presidente do partido, ele não vai ter a legenda. Ele tem todo o direito de montar uma chapa, de disputar, de fazer o que ele quiser. O partido é devocado. Mas ele não consta na minha chapa. Eu, como majoritária, o nome dele de vereador não vai constar. É certo. Ricardo, como é que está, se o senhor puder responder, como é que está essa situação de inelegível, que não pode vir a prefeita? Como é que está essa situação? O que o senhor pode nos passar, na veracidade assim, que o povo não fique em dúvida? Então, vamos lá. Fatos e não fatos. Fato 1, é fato. A Câmara Municipal não aprovou minhas contas. É fato, é. Fato 2, o Tribunal de Contas aprovou minhas contas. É fato, é fato. Outro fato. A lei que tornava inelegível o prefeito, baseado na não aprovação das contas da Câmara, essa lei foi modificada. Aquelas pessoas que entendem de lei deverão procurar na internet, na Constituição. A lei foi alterada. Hoje, para a Câmara não aprovar as contas de um gestor. E essas contas, fazerem com que ele seja inelegível, tem que obedecer a dois critérios fundamentais. Critério número 1, vícios insanáveis, que está previsto na Constituição. O que são vícios insanáveis? Repasse para a educação abaixo do percentual exigido. Repasse para a saúde abaixo do percentual exigido. Folha de pagamento maior que o percentual exigido. Isso são vícios insanáveis. Eu não cometi nenhuma dessas infrações. E outra coisa, tem que provar o improbo do legislador. Tem que provar que eu cometi danos ao erário público. Nenhum dos dois fatos foram provados. Então, não existe isso. Por mais que um jurídico de primeira instância tenha uma interpretação diferente, na segunda instância, que é um colegiado, jamais vai ter a mesma interpretação. Então, não existe nenhuma mudança de lei. A não ser que surja um fato novo. O fato de eu não ter tido as minhas contas aprovadas pela Câmara, não me torna nem legítimo. Ok? É certo. O senhor quer concluir mais alguma coisa? Quero, pô. Quero só. Quero, pô. Agradecer. Poxa, as coisas têm sido... O povo de Maricá tem sido muito generoso para a minha candidatura. Quando a oposição pega esses fatos, ah, porque o governador disse isso, e usa como combustível, né, para a candidatura adversária, o povo de Maricá responde ao mesmo tempo. Estamos contigo. Não é isso que vai mudar a nossa opinião. Afinal de contas, o que vai mudar a nossa opinião é uma boa administração ou uma má administração. Então, eu quero agradecer, né, toda a manifestação de carinho que eu tenho recebido através do Facebook, através da internet, através de telefonemas, e principalmente o carinho que o povo de Maricá tem tido comigo na luz, me abraçando e falando numa voz só. Volta que eu volto. Vou finalizar essa entrevista com o senhor, deixando uma pergunta que, quem sabe, no futuro se eu me responder. Nas pesquisas, o senhor está abaixo do Coacuá ou está empatado com o prefeito atual? Para finalizar. Pô, jamais, jamais. Ele disse que está empatado com o prefeito. É, é o que ele vai dizer. As pesquisas estão na rua, né, o povo sabe melhor. Muito obrigado. Vai até você, perto de você.